Andando e já joga junto, vai lá e não perder, não perder o ciclo dela. Aí você vai, quando se olha umas duas, três vezes, ainda acho que dá. É igual eu fazia, eu tinha um par de arma seca na época, quando eu criei 300, 400 passarinhos, né? Porque na época era bom, né? Você criava, mas você tinha condições de esmamar logo e embora, né? Por 30 dias, 30 e poucos dias, você já esmamava e os caras já coisavam, você já mandava embora. E quando não dava canto, você já mandava para os caras do Rio de Janeiro, o Ney, que era o maior comprador de passarinhos, assim, desse jeito, meio torto, era ele, era o Ney. Mas cadê? A turma hoje não tem o comprador desses passarinhos, o Zé. Então tá ficando cada vez mais difícil, né? E a sementeira subindo, tudo. Você já viajou muito atrás de pássaro, né? Porque antigamente você tinha que viajar para pegar um pássaro bom, né? Quando você ficava sabendo que tinha um pássaro diferenciado em uma determinada cidade, qual que eram as suas atitudes naqueles tempos lá? Então, você olhava pelo torneio, né, Zé? Uns passarinhos diferenciados. Aí pegava o telefone do cara e ia bater atrás. Igual eu. Armando Soberano estava em aparecido tabuado. Nossa! Aí eu tive, aí eu, dá cinco horas, acho que, de viagem daqui lá, cinco, quatro horas. Fui, acho que, duas, três vezes lá naquela cidade lá. E longe. Ah, pai do céu. Vai buscar o Soberano? A irmã do Soberano que estava lá, Zé. A irmã dele? A irmã do Soberano. A irmã do Soberano estava lá. Uma filha dela estava lá. A Soberaninha, que eu trouxe também. Trouxe uma, outra, lá, passei para o senhor Edgar. E nessa época, você já tinha o Soberano, já? Você já estava com ele? Eu já estava com ele, Zé. Em 97. Não, em 89, Zé. Em 89, ele era pintadão. Maracajá. Já saiu galando. Maracajá. Aí deu bom. Você foi atrás da família. Aí eu fui, depois de uns tempos, já fui atrás de tudo lá. Ah, eu peguei o Soberano que estava aí em Tupã e passei para os caras de Prudente. Aí eu já fui lá, eles fizeram os casalamentos, fui lá e peguei ele, peguei a Ritinha e peguei essa, essa, esse, Melodia 17 com eles lá. Já comprei deles. Aí eu falei, esse curió vai dar resultado para mim. Fui lá e busquei. E certo que deu resultado mesmo. Só que me importou, morreu também. Oxô, para você deixar como dica, para você deixar como dica para os criadores novos de hoje em dia, quando se descobre um curió bom, que ele gosta da voz, da melodia, do andamento, enfim, o que é que ele deve fazer? O criador novo de hoje, o criador de agora, que está começando, o que é que ele deve fazer na sua visão? Ah, segurar, segurar para fazer galador, né, principalmente, né, Zé? Você já falou aí. É, tem que testar ele, né, Zé? Porque talvez você bota num passarinho desse com a voz, andamento, também não pode dar nada. É igual quando eu comprei o Zé Grandão, não deu nada, não deu resultado. É, e nem nas filhas dele, só se pôr mais para trás depois. Se der mais, não deu não, Zé. Conseguei umas filhas dele também, não tive resultado. Ô, Xode, você já gastou muito dinheiro, Xode, você já gastou muito dinheiro com o curió que não deu nada? Ah, Zé, só num mês, só num mês, na turma lá de Assis, eu gastei só num mês, 100 mil conto lá para eles, lá. Porque era tudo passarinho caro, era passarinho caro lá naquela época, lá. Era passarinho, o menino era 20 conto, tudo desse jeito aí, umas fêmeas lá de 5 conto. Comprei um passarinho lá também, comprei o Danúbio, comprei o Tritão. Ô, Xode... E uma vez eu comprei, eu fui na casa do Zé, é Zé, é Zé da... É Chiquim, Chiquim Garcia, o dono da aviação Garcia. Ô, Xode, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. É bom deixar claro para quem está nos assistindo aqui, a gente está falando de comprar, de vender. Você está falando de comprar, você comprava porque você é um cara que trabalha com criatório comercial, até então, né? Aí compra-se e vende-se, né? No seu caso, quando você é um criador comercial. Comercial. Já o criador amadorista não pode nem comprar nem vender, né? Só rolo. Só rolista. Só rolo. É, rolo ou doação. Aí você me diga, você me diga, qual foi o curião mais caro que você comprou e que não deu nada? Ah, foi o Zé Grandão. O Zé Grandão? Você pagou quanto desse Zé Grandão aí? É, acho que é um passarinho meio grande, né? Mas passava muito, viu, Zé? Chegava uns 60 samaritais, passarinho. Mas quanto você pagou nele? Quanto você pagou nele? Ah, rapaz, liberou uns 20 mil contos no negócio. Na época era dinheiro. Era dinheiro. Era bastante. Ô, Xode, só para a gente dar risada aqui. Só para a gente dar risada. Mas hoje eu não compro mais não, viu, velho? Hoje eu não compro mais não. Eu sei, mas só para a gente dar risada. Aí quando você viu que não prestava, você passou para o Pamegiano e foi? Não, Pamegiano eu nunca nem enganei ele. Eu ensinei ele a criar. Até eu ensinei ele a criar, Zé. Pamegiano te amo, rapaz. Ensinei ele a criar por telefone. Ele vinha toda semana aqui. O Xode, Pamegiano te ama. É. Vocês dois têm uma aliança de muitos anos, né? É. Vixe, nunca nem... A turma que enganou ele até em ovo. Até em ovo o nego enganou ele. Buscou o ovo, o ovo não nascia. Falei, rapaz, você comprou o ovo branco, rapaz. Você trouxe o o ovo branco dos caras, rapaz. Como que vai nascer? Os caras enganaram até em ovo. Coitado homem, rapaz. O que é isso, rapaz? Mas aí quando você pegava um curióssimo, você fez um investimento, tal, de 20 pau. E aí não deu nada. O que é que você fez com ele? Ele veio com o pior. Não, mas ele morreu, Zé. Passarei ainda e perdi ele. Morreu na tua mão. Perdi, passarei. Morreu na minha mão. É. O menino também morreu na minha mão. O Melodia também morreu na minha mão. As partes de passagem tudo morreram na minha mão. Não foi vendido nenhum, não. Eu vendi só o Tritão. Porque o Tritão, eu galei uma vez com ele. E ele não encheu o ovo. Quando eu comprei, ele não encheu o ovo. Acho que eu tirei umas minhadas só. Depois parou e não encheu mais. É igual a Iporã. Iporã, eu criei um pouquinho com ele só. Aí ele parou de encher. Mas quando eu vendi, eu falei para o Rodrigo de Santos que ele já não estava enchendo. Ele levou ciente do negócio. É. Tem que ter honestidade. A sua ética é... Honestidade, Zé. É. Viu, Zé? Em Curió, o principal é a honestidade, né? É. De falar certo. Verdade. É. Hoje o nego só quer... Em tudo, né? Em tudo na vida. Em tudo na vida a gente tem que ser sincero e honesto, né? É. É isso aí. É isso aí, Zé. É. Hoje a maioria dos caras só quer falar aí negócio de vender, de vender, não sei o quê. Não é desse jeito, não. É. Amizade vale muito mais, Zé. Esse negócio aqui. Vixe. Você viu lá na pareja do Lua, lá como que é, pai? Lá é os antigos. Você vê os caras antigos lá, tudo. Tem uns novos que a gente não conhecia. Eu conheci alguns lá pelo... Conheci pelo Zap só. Mas foi legal. Foi bom. Foi bom. Para mim foi bom que eu estava com uns 15, 20 anos quando eu não via a turma lá. O Zé Jão, o Darcy, o Chico, a turma lá. Até o França mesmo. Estava com o tempo, eu nem via ele mais. Para meijando, né? Muito a turma. É, para meijando. Vixe. Rapaz, foi bom. Para mim foi bom. Você que me levou até ele para a gente bater um papo, né? Você se lembra? É. Eu falei para você que ele estava aí. Ele estava aí. Ele falou, não. Se for, eu vou. Eu falei, vou. Então, vou. Vamos embora. Aí a gente se encontrou lá. Rapaz, coisa linda. A gente chegou à minha idade também. Coisa linda desse evento. Foi uma maravilha, né? Foi uma bênção mesmo ali ter reencontrado diversos amigos ali, né? É, agora esses dias agora teve a porcada também, né? Teve um negócio da porcada lá, mas não fui não. Porco na fornalha, né? É, porco na fornalha. Aí não vou lá uma vez também. O colega Percy lá. O Percy é o amigo da gente, né? Então, vou dar um chego lá também. Outra vez eu vou dar um chego lá. Porque é mais perto, né? Piracicaba. Na Piracicaba eu já fui muitas vezes lá também. Fui na casa de uma turma lá pra pegar a raça do Caxengui, que era a gaiola preta. Fui pegar a Mazale também. Fui pegar a Magrona 103. Fui pegar todas essas feiras pra lá. Já andei muito, já andei muito por aí. Vixe. Tudo por aí já andei. Atrás de passarinho na época. Garimpando os curiosos bons, né? É, peguei bom, peguei ruim também, né? Não foi todos bons não, mas teve sucesso sim. Teve sucesso na criação. Mas isso aí é uma coisa que é muito boa de se falar também. Porque da Estrela, Zé... Oi? Porque da Estrela eu tirei várias fêmeas, né? Com Matu, tirei com Piporã, tirei com... Ah, tirei com bastante. Melodia. Melodia na Estrela, na Pauta 8, eu dei uma jalequinha. Estrela 11, Soberano, deu a Soberana do Caruzi, né? Ah, foi tirando bastante. Deu bastante, porque foi como... Eu vendi como macho, mas era fêmea. Na época não fazia sexagem também, né? Não tinha, né? Eu vendi até com um colega meu lá de São Paulo, seu Adelino, que me ajudou muito na criação passada, né? Sua Adelino, o Olívio. A principal foi o Olívio, né? Que levou os passarinhos pra mim em São Paulo. Foi entrando e já foi saindo os passarinhos de Soberano lá, né? Nos torneios. Acho que eu fui duas, três vezes também nos torneios de lá. E... Quem mais? É... É, o Juniche. Juniche e o Paulo. Na Casa Branca, acho que era a Casa Amarela. Não sei onde que eles vendiam os passarinhos. Depois foi a maioria, foi pra lá, né? Eu passei pra eles lá. É, foi essa turma aí. Sua Adelino, eu era... Era um colegão da gente, né? Sua Adelino, sou o presidente da cerca, sou o Aroldo, falecido Aroldo. O Claudio de Ibiúna. É, sou o Frávio. Eu conheci o Jacques, o Falador. Puxa, conheci muita gente lá. O italiano, o imperial, foi campeão brasileiro em páreo, né? Também, né? Depois o... O príncipe negro, que teve na mão do... Ah, teve na mão do Aroldo. Depois passou por... Doutor Ciborgue, né? O Alfredinho, depois... Acho que voltou na mão do Aroldo, não sei. Foi um negócio desse jeito aí. É. Príncipe negro. Não sei se tiraram o fiote dele. Também. Mas é desse jeito aí. Rapaz, muitas perguntas aqui pra você. Tem aqui, ó... O Wagner Câmara. Tá dando aqui boa noite pra você. E tá perguntando... Ele tá mandando perguntar pra você como é que ele faz pra ser seu amigo, meu amigo. Olha aí. Todo mundo querendo ser seu amigo aqui. Como é que faz pra ser seu amigo? Tá facinho, né, Zé? Tá facinho. Tá facinho. Tá facinho. Só ligar lá no zap lá e falar lá e não tem problema nenhum. É só de manhã eu gasto... Gasto mais de... Quase uma hora só pra dar bom dia pra turma e os colegas meus aí. Aqui na descrição tá o teu zap. Eu vou colocar o teu zap aqui na descrição do vídeo pra galera entrar em contato contigo aí. Quem quiser falar... Eu vou colocar o teu zap. Eu vou colocar o teu zap. Tchau. Obrigado.